e para darmos boas-vindas ao outono chegou nada mais nada menos do que lançamentos de moca assim sim o modelo super funcional versátil e prático que nós amamos que já faz parte da nossa vida no dia a dia nos acompanhando desde os looks e ocasiões mais casuais até mesmo nas mais formas e sociais agora essa versão nova que chegou em duas versões e com esse solado tratorado muito leve inspirado na arezzo com esse bridão moderno lindíssimo e uma palmilha super confi sabe aquela palmilha fofinha que tu sente a maciez no olhar também tem forrinho cacharel e aquele conforto que nós amamos a bananinha anticalo o modelo funcional que eu apresento para vocês é além da praticidade de calçar né lisa o pé com facilidade confortável leve também essa questão de conseguir se proporcionar nos mais diversos tipos de estilo de cada mulher encaixar tranquilamente para formar o look com jeans com t-shirt né mais casual como eu falei ou com blazer com camisa com alfaiataria mais elegante mais formal então essa funcionalidade encontramos tranquilamente nos mocassins tanto na versão monocromática no pretinho com dorado sem medo de errar quanto nessa versão mais chique mais elegante mais poderosa né no branco com preto e dourado iniciando então com esse acessório lindo em bem dourado com dois elos maiores e um elo menor no meio que deu todo um charme especial para o modelo esse solado tratorado que repito para vocês o quanto ele é leve é muito macio e confortável tem toda essa textura que faz um detalhe bem lindo também e a nossa vira da sola que tá super em alta agora deixando o modelo com toque de sofisticação a mais aqui em busca por muito conforto o nosso forro todo esse tecido no caixa réu um toque suave macio também possui aqui nessa parte de trás a bananinha que nós chamamos que nada mais é do que esse sistema anti calos essa proteção a mais em espuma e visualmente a gente já consegue perceber bem essa palmilha ela tem o fogo em sintético e também por dentro toda essa espuma que visualmente também a gente já percebe né o quanto é macia o quanto é fofinha confortável para nos proporcionar esse toque macio estoque leve e muito confortável para o dia a dia então disponível no preto com essa pegada mais clássica também ele no branco com preto que traz essa modernidade deixando uma proposta mais urbana e estilosa garantam já os seus disponível no nosso site do 34 ao 39 nas duas versões de cores o formato está normal e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.